Música Bem vindos ao BBQ em casa, meu querido Hoje nós vamos fazer no Em Busca do Espeto Perfeito Uma costelinha suína sensacional Essa costelinha aqui é aquela que quando você vê no churrasco Você já saliva, você fica pensando em jogar o limãozinho em cima Tocar a gaitinha e correr pro abraço Essa aqui é muito gostosa e é muito fácil de fazer Então vem aqui que eu vou mostrar pra você o corte Essa aqui é a costelinha suína Você pode ver aqui embaixo, ela tá com a membrana E aqui tem até um pedacinho do diafragma Digamos assim, a fraldinha Isso aqui a gente vai tirar Então vamos pegar a faca e vamos começar a tirar Aqui embaixo, como ela foi cortada pontuda Eu prefiro tirar essa ponta Então eu vou cortar aqui pra que fique reto Tá? Mais bonitinho Porém esse corte aqui a gente também vai assar Agora aqui ó, na parte da membrana Nós vamos fazer cortes em diagonal Pra um lado e depois do outro Aquele bom e velho xadrez Isso que vai ajudar a entrar mais tempero E assar mais fácil a nossa costelinha De forma mais rápida Na parte de cima aqui Também tem um pedaço que eu vou tirar, olha aqui Essa parte de cima normalmente é uma parte que É mais osso do que carne Então eu também removo ela Vou tirar aqui ó, bem na junção dos ossos E tá aqui ó, prontinho Pra gente começar a temperar Só tirar o excessinho de gordura aqui E esse pedaço daqui ó, de gordura Eu não vou tirar, eu vou deixar porque isso aqui tudo Vai derreter E essa gordura aqui, ela é muito saborosa Então eu gosto de comer ela, eu gosto de manter ela É uma coisa que você não deve tirar Pra essa costelinha Nós vamos utilizar o espeto duplo Ó, vamos começar furando a parte de cima Entre os ossos, tá? Olha aqui pra você ver, entender? É sempre entre os ossos que a gente tem que furar Depois da gente passar a primeira camada Vamos deitar a nossa costela Vamos esticar o espeto E eu vou colocar aqui mais ou menos no meio Vou fazer um furo de novo Passar o outro lado Vamos esticar E já vou voltar aqui no próximo buraquinho do osso Furei o segundo osso E aqui eu vou entrar no último também Ó Beleza? Aí agora a gente estica a nossa costela Pra ela ficar bem bonitona no espeto Desse jeitinho Bom, vamos falar agora sobre tempero Pra fazer essa costelinha O melhor tempero que você pode utilizar É o nosso tempero australiano O tempero australiano Ele foi desenvolvido especialmente Para a costelinha suína Pode ter certeza que ele vai conferir o melhor sabor No seu churrasco E pra você comprar é muito fácil Entra no nosso site Bebequemcasa.com.br Compra agora esse E todos os nossos temperos Aproveita que tá rolando uma promoção Bem bacana no nosso site Entra lá Bebequemcasa.com.br E garanta o seu, tá? Esse aqui é o melhor que tem Pra essa costelinha E antes de passar o australiano A gente vai passar um pouquinho De mostarda amarela Só um pouquinho de mostarda E espalha A gente vai passar um pouquinho de mostarda E a gente vai passar um pouquinho de mostarda E a gente vai passar um pouquinho de mostarda E a gente vai passar um pouquinho de mostarda E a gente vai passar um pouquinho de mostarda E a gente vai passar um pouquinho de mostarda E a gente vai passar um pouquinho de mostarda E a gente vai passar um pouquinho de mostarda E a gente vai passar um pouquinho de mostarda E a gente vai passar um pouquinho de mostarda E a gente vai passar um pouquinho de mostarda E a gente vai passar um pouquinho de mostarda E a gente vai passar um pouquinho de mostarda E a gente vai passar um pouquinho de mostarda Costelinha temperada, vamos colocar para grelhar a pelo menos 30 centímetros do braseiro Essa costelinha vai levar aproximadamente 40 minutinhos para ficar pronta Nossa costelinha atingiu o ponto da perfeição Está super douradinha e é hora de tirar Antes de tirar, pega sua faca, dá uma batida assim na costelinha para soltar o excesso de sal Rapaz, pega essa belezinha de costelinha Olha, a costelinha levou aqui 40, 45 minutos Um tempo ótimo, tá? Vamos tirá-la do espeto e aqui tem um segredo, olha só Para você tirar, primeiro você empurra para trás Para soltar, olha, já desmanchou aqui a costelinha, está muito macia E agora você pode jogar para frente Olha isso Caramba Ah, meu querido, agora tem que cortar essa belezinha Olha isso, que espetáculo essa costelinha Um ponto perfeito Como a gente gosta Olha isso Olha que maravilha Olha isso Que espetáculo, olha Mas aqui, meu amigo, não está pronto ainda não Vamos pegar o limãozinho, né, cara? Putz Isso aqui é essencial quando a gente está fazendo costelinha Vamos pegar agora essa gaitinha E olha, vem comigo E agora sim, está pronta para provar Antes de provar, quero que você comente aqui embaixo a sua nota para esse espeto perfeito de costelinha De 0 a 10, quanto merece esse espeto? Lembre de entrar no nosso site www.bebequemcasa.com.br Se inscreva se você não é um inscrito E agora, dá licença que finalmente chegou a hora de comer Estou me despedindo E até a próxima Chega, chega, vamos lá, vamos lá Olha, cara Olha aqui, soltando Olha aqui, ó Ó, o osso limpinho Olha Tem coisas Que a simplicidade vence Costelinha, tempero australiano Brasa, não tem para ninguém Valeu, meu querido Até Até a próxima Até a próxima A CIDADE NO BRASIL